Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Você cortou para o lado, tipo Messi, mas esse campeonato europeu, aqui cê perdeu Mano muito, você comporta como um samurai, mas você não entendeu nada Me empresta sua catana, que eu tenho uma pedra pro meu porrique, a sua escola tá amolada Não, ela não precisa, seu corte não é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo o Brasil, é só parte de verba, já é lo que acha que vai voltar pra BA A gente não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o Cita passa no vergonha, se ficava aqui sentia, vai tomar fogo do doce Mano eu te batendo agora mano e cê me diz, na verdade lê é Jalook tá quebrando porque é vindo do Planeta X, mano, se eu fizer essa caga tá levada, mano agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada, e certamente eu vou virar você Sem S papo mano, sabe que agora cê é uma função, cê vem do Planeta X, o arco já tá morto Sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação, se me chamar no bloco eu vou chorar igual o Lio Pup Se eu fiquei na culpa mano, eu vou ser muito fraco, esses MCs tão precisando de calma papo A gente não pode ser que eu sou total quilos curado Ah, nada mano, percebeu como é que eu faço, esse freestyle aqui vou jogando Esse freestyle é louco, Jalook vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde de matar é brincando Mano eu sou Travis Scott e você parque, um é só Astro Lord Eu tô pedindo pra falar pra tu, mano eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou moda, não sou ninguém Só preciso dizer som do Dudu, é merecer me derrubar no distro Mano sabe como é que eu vou te falar, e você pede referência Aqui uma referência não é você, por isso cê nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala Astro Du, eu falo sujeira, só basta isso mesmo quando tu sai correndo Vai, ô 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 Porque quando o dinheiro tem que fazer um sentimento, ele tá suando até se tá vibrando com o vento. Vamos lá, Matéli. Muito obrigado, galera, com a atenção e nós vamos votar. E quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu o Jay Aluki, o primeiro round e faz barulho. Um, dois, três. Jay Aluki, um a zero. E tudo que foi? Volta! Menos a mina que cê deu o vale, vacilão. Volta a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Eu quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Quero ver eu matar ele! Hey! 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 Ok, ok! Vixe a barulho eu digo eu que eu tá! Eu sei, eu sei! Jay Aluki, você se estrapa está! Mas não, não é! Yeah! Tô pra te botar no seu lugar! Então hoje na batalha você vai apanhar! Uma aula de flow Jay, eu vou ter que te dar! O nome disso aqui nem tem calata! Jogo no meio do nada separado até parece um deserto! Tô de desert eagle! Então não marca na esquina mano porque o Sininho aqui é bem direto! A questão faz por reto! Pau, pau, pau! Olha aqui te tiro, mano, e eu não me retiro! Muitos meninos sem cabelo, cateado desde cedo! O pico é gresto, mas não é que é liso! Pau, 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 pau! Pau, pau! Pau, pau! Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Yeah! Mano! Tipo no deserto, mano! Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito traco! Yeah! Minha bitch é africana e ela veio do Saara! Meu mano, sei que você sabe que eu te mando aqui nessa improvisada! Yeah! Veio do Saara! Mesmo a CJR deixar ela molhada! Mano no deserto! Mano agora você percebeu que não lhe explana! É que pus, mulher que é livre! Eu to me dançando com a minha cama na cama! Vê se você pega! Sabem? Dizem! Mano! Reale o que agora de fazer! O brilho está ali, você é muito fraco! Você que não tá desenvolvendo! Isso não. Vê o doce. Cara, não, ainda. Não importa. Mara, mano. Isso é muito feio. Sabe que o diálogo tá foda porque todo é do que pega ela. Deixa ela assim. Parece que ela tá em casa. Por isso que ela sente a vontade. Porque essa cara tá falando pra caralho. Mas ela dá R10. Isso não é verdade. Mano, a verdade. Mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela secar. Eu que sou seca. Porque a minha dama se amarra no madril. Foda-se. É a minha vida de vadela. Mano, eu tô te matando na barra. Esse piste traga toda fraca. Ela se amarra numa gangue no neguinho que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você assusta o mesmo dela pela puta foto na net e ela se amarra no sugadere Eu sou minha cara para ser viagem E se vai dar conta que você só se para o espírito Se ela não pega, você não tem grana nem pra tua passagem Ah, pra não saber quando é que eu te bato na batalha que é o que eu vou te dizer Sugadere tá dando dinheiro Dialogue ele dá prazer Eu sou meu comando eu construí Você não encaixa nessa fase Dialogue ele dá pra ter diminuindo Eu sou o Jai Lúcio, tenho três beats, é mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu gosto, nem do gosto foi usado Ai, cara, meu irmão, eu consigo ver a minha vida que ela faz de verdade Eu consigo ver o que eu sou o dinheiro, mas eu tenho um viagem pro final da cidade Mas eu não me importo com isso, mano, perceber que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo, eu não me importo, ela me usa de crescendo Dialogue ele dá prazer A melhor ligada de falar Dialogue ele dá pra dar Me chama, é a Diab do Jabá Que porra de sucadeira, minha se amarra nem com o meu Postel, o aplaudem de cara A melhor ligada do meu filho Percebeu que tinha errar isso Te matou na zona na batalha Depois eu dei um rola de peixe Fiz, 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 fiz Maluche é a luz de idade Fiz, 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 fiz Na batalha é só colar O que é isso? 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 Falou.